Abertura Havia uma criança no Nordeste, próxima a Recife, que também tinha o sonho de deixar de puxar carro e ter um carro de fricção. Eu também tenho um sonho. Acredito que você também tem o seu sonho. Talvez alguns de vocês queiram ser astronauta e outros talvez tocar flauta.